E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou João de Paula e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a música do Iron Maiden, Number of the Beast. E nessa música é muito importante ficar atento às mudanças de compasso, que alternam entre 4x4 e 2x4, ou seja, compasso quaternário e binário. Uma dica legal é acompanhar a videoaula pela tablatura no site do Cifra Club. Lá eu indiquei cada um dos compassos e que facilita bastante na hora de aprender. E para começar eu vou tocar a música para vocês verem como é que fica. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Galera, na introdução teremos muitas mudanças de compassos, quaternários e binários. Por isso, muita atenção na tab. Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me Cause in my dreams It's always there They go place them to its smart mind And brings me to despair Como a música começa na guitarra, é importante ficar atento às mudanças de compasso de 4x4 e 2x4 E no compasso 29 Entramos com uma sequência de chimbal Onde os acentos que vão dar o toque especial à música E fica assim Tocamos a primeira nota acentuada Duas notas sem acento E a nota seguinte vai ser tocada com acento Olha só Vocês devem ter reparado Que os acentos fariam de mão esquerda para mão direita E vão ser repetidos por 4x4 Olha só E agora uma sequência intercalada De nota com acento e sem acento Por 4x Olha só Agora eu vou tocar os dois padrões juntos Para vocês verem como é que fica Olha só No compasso 51 Tocamos o último chimbal do padrão que eu ensinei E tocamos tom 2 de surdo No i, 2, i, 3 E bumbo e crash no i do 4 Olha só Repetimos esse padrão 4x4 Sempre com dois compassos de pausa E no último compasso Tocamos caixa no i, 4, i Olha só Galera Muita atenção na tab Porque eu vou tocar a introdução bem lenta Olha só Muita atenção na tab Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora eu vou tocar a primeira parte para vocês verem como é que fica. Na primeira parte, vamos tocar sempre em compassos de 4x4 e os grooves ficam assim. Começamos com Boom Crash no 1 e Chimbal no 2, 3, 4. Olha só. Acrescentamos Kite no 2 e 4 e Boom Crash no I, 3, I. Olha só. No próximo compasso, vamos tocar o Chimbal no 1, 2, 3, 4. E a caixa no 2 e no I do 3 para dar o efeito de antecipação da caixa. Olha só. Os bundos entram no 1 e 3. Repetimos esse padrão de compasso por duas vezes e no compasso 71, iniciamos com o groove normal e vamos tocar a caixa no I, 4, I. Olha só. Tocamos os mesmos grooves até o compasso 75 e no último compasso da primeira parte, tocamos o groove normal, seguido de caixa no I, 4 e Boom Crash no I. Olha só. Pessoal, muita atenção na tab, porque eu vou tocar a primeira parte inteira, bem lenta. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Agora eu vou tocar o refrão E depois eu explico Agora no refrão Começamos com bumbo no i Caixa e chimbau no 2 E bumbo e chimbau no 3 E fechando esse compasso Tocamos caixa no i4 E bumbo e crash no i Repetimos o mesmo groove Até o compasso 86 Onde vamos tocar caixa no i4i Dessa forma Olha só como é que fica o refrão bem lento Pessoal, a segunda parte vai ser exatamente como eu já ensinei na primeira A única diferença é que a primeira parte tem 16 compassos E a segunda tem 18 compassos Galera O segundo refrão vai ser como eu já ensinei o primeiro Mas muita atenção na TV Vou tocar a terceira parte para vocês verem como é que fica Galera Na terceira parte Vamos usar o mesmo groove que eu já ensinei nas partes anteriores E sempre de 3 e 3 compassos Teremos uma variação que fica assim Vamos tocar caixa e crash no i4 E os bumbos no i2 e no i3i Olha só Agora vou tocar a terceira parte bem lenta para vocês sacarem A terceira parte bem lenta para vocês Pessoal, agora entramos para o solo, olha só como é que fica A CIDADE NO BRASIL Pessoal, os ritmos para o solo de guitarra vão ser tocados como já ensinei E o detalhe principal vai ser na virada que vamos revezar, ora na caixa, ora no tom 1 Dessa forma No compasso 137, tocamos o mesmo groove até o 2 e tocamos 4 caixas, no 3I, 4I, olha só Em seguida, teremos pausa de um compasso e uma virada de 4 notas no tom 1 Mais uma pausa de um compasso, 3 notas no tom 2 e bumbo e crash no I do 4, olha só No próximo compasso, tocamos como já ensinei e nos 3 últimos, tocamos normalmente até o 4 e no I tocamos bumbo e crash, olha só Vou tocar o primeiro solo bem lento para vocês acompanharem, olha só Tchau 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 Agora no segundo solo, ainda usando os mesmos grooves, teremos a partir do compasso 148 pequenas viradas na caixa, tocadas consecutivamente por 3 compassos No primeiro, a caixa entra no I4, seguido de bumbo e crash Depois no I2 também com bumbo e crash no I e na sequência ela entra no I4 com bumbo e crash no I Vou tocar de duas maneiras, uma vou começar com a virada na mão direita e a outra eu vou variar e tocar mão direita e esquerda, olha só Repetimos esse mesmo padrão até o último compasso, aonde tocaremos o groove normal e uma virada de 3 notas para fechar os solos, olha só Agora vou tocar o segundo solo bem lento, atenção na tab Tchau 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 Galera, vamos repetir os mesmos grooves que eu já ensinei para o terceiro refrão e quarta parte Tchau 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 Agora voltamos a tocar o groove da primeira parte por dois compassos em 4x4 no terceiro tocamos em 2x4 bumbo no 1, caixa no i seguido de timbal no 2 e para você sacar melhor eu vou tocar essa passagem dos três compassos juntos olha só tocamos esse padrão até o compasso 218 e entramos com a sequência de tom 2 e surdo que eu já ensinei por quatro compassos e para finalizar no quinto compasso tocamos o groove normalmente e fechamos com o boom crash no A mais A olha só como é que fica então é isso pessoal essa foi a videoaula de bateria de Number of the Beast espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida ou sugestão deixe seu comentário aqui embaixo pra gente muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau.